O A E I O O U I A E O I A U I A E O I O T U A U O A U E E A U O A I A E I O U O U I A E O I O E O E U A E O U O O O O I O O U O O O O, A, U, E, F Very good! Amém, é a salicão.